Da bola na rua, nos campos de terra, na quadra, na grama, na praia e na tela É que o sonho de ser jogador se constrói, mostrando uma vida melhor na janela Quem não sonha em um dia ouvir o seu nome em todo lugar A torcida a te aplaudir enquanto você corre pra celebrar Já pensou jogar na Série A do lado do ídolo que te inspirou Voar pra Europa e virar superstar, brilhar pelo clube que sempre sonhou Vai ser puxado, vai ser difícil, muitos buracos vão te derrubar Mas sem a coragem levanta a fuça, o que importa é nunca parar de lutar Sonhar, nunca desistir, no pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando a tua chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar Sonhar, nunca desistir, no pé, fazer seu olé florescer